Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Celiane. Hoje a gente tá aqui na fazenda e a gente tá fazendo lâmina de cera, ó. A gente vai alveolar pra colocar nos quadros e pôr na colmeia. Eu já fiz alguns, por isso que a água tá um pouco suja aqui. E vou fazer uns aqui e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz. Acho que essa aqui saiu boa. Tem uns que não saem mesmo, né? Aí essa parte aqui, ó, ela não tá tão limpinha e a gente corta ela. Vem que tem uns coisinhos, um cisquinho. Agora, a gente vai alveolar. Vamos mostrar pra vocês. Eu vou deixar esse aqui. Vamos lá? Olha, pessoal. Aqui de fora, o tanto que a gente já fez, ó. Você pode ver que ela tá um pouco suja, mas a gente vai cortar essa parte. Inclusive, essa aqui, ó. Tá vendo como é que ficou? Aí a gente corta, né? Então, a gente aproveita tudo. E o Daniel tá passando aqui, né, amor? Vai. Tem que uma pessoa segurar de cá. E a gente passa uma água de sabão aqui, ó, no rolo, pra não grudar ali. E a gente passa uma água de sabão aqui. Vou colocar isso aqui lá dentro pra derreter. Passa sabão, mas depois lava pra tirar o excesso. Sabão, senão as abelhas não gostam, não. Passa sabão, mas depois passa uma água de sabão aqui. Passa sabão, mas depois passa uma água de sabão aqui. Fica o desenho do favo. Aí a abelha só completa. A mesma coisa da gente fazer o alicerce da casa. Isso aqui é pra elas começarem o favo certo. Aí elas puxam menos zangão. E facilita a vida delas um pouco. E não puxa a cera torta. Você põe ela no quadro retinho. Elas não vão puxar a cera, o favo torto. E essa aqui ficou uma lâmina muito boa. A gente faz um pouquinho mais fina do que as que a gente compra. Porque a gente não tem muita cera. As nossas ficam um pouquinho mais finas. Mas funciona bem. Reaproveitando tudo, né? É, e fica... A gente quis comprar essa máquina por causa disso. Como a gente já derrete a cera, a gente já fez a lâmina. Se você pôr a lâmina lá assim, lisa, elas puxam. Mas só se elas tiver com muita necessidade de espaço. E se... E quando puxa, geralmente elas puxam torto. Por isso que a gente faz o alvéolo. Para a cera alvéolada. Passa o sabão. Eu uso só meia, porque a gente não tem muita. Aí eu corto ela no meio. Uso só metade. A gente tem que... Olha, foca aqui, vê se dá para focar, Felipe. Na parte de cima aqui, ó. Eu, por exemplo, eu pego aqui. Aí eu tenho que seguir esse alinhamento. Vou seguindo. Então, daqui para cima, eu vou cortar. Porque se ela ficar torta lá na colmeia assim, ó. A abelha não aceita. É exigente. Tem que puxar certinho. Amanhã eu vou estar fazendo isso. Um punhado de colmeia. A rainha adora cera nova. Porque a cera velha, se ela ficar muito... O favo, se você ficar muito tempo na colmeia, a abelha... Toda vez que uma abelhinha nasce, elas passam própolis. Dentro do alvéolo. Cada vez ele fica menor. Então a rainha não gosta, porque ela não consegue pôr a bundinha lá dentro para botar. Aí ela não gosta da... Da cera velha. Oi, gente. Eu sou o Ícaro. E eu estou ajudando o meu pai a fazer cera. Ou violada. Trabalhar é bom, né? Ainda mais com um ajudante desse. É melhor ainda. Ele ainda canta, né? Para ele é brincadeira. Tá felizinho, cantando. Tá felizinho. Aí. Aí, pode. Zum. Você gosta de ajudar, Ícaro? Aham. Tá brincando, né? Gente, olha isso. Devagar. Vai, devagar. Senão, pega a mão do papai. Vai, devagar. Oi, gente. Gente, olha a espuma. Muita, né? Agora, juntou, foi do lado de cá. Pode. Nossa, em cima estou por galinha, gente. Olha o meu laguinho. Ah, olha o que você está fazendo. Gente, olha o meu laguinho. Vou mostrar o seu lago. Aí, tem genino, gente. Tem genino. Vou aproveitar e mostrar as minhas orquídeas, né? Tem uma aberta. Tá abrindo. Olha, pessoal. Gracinha. E ela é dessa que parece cebola aqui. Eba. Pra mim é brincadeira isso aqui. É, né, meu filho? Uma diversão. Os botões cada dia maiores. Agora, mostra esses dois, né? Tá. Dá tchau, pessoal. Agora... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.